Música Dentro da alma dolorida eu tenho riso teu Meu, meu amor Teu sorriso é um lindo alvor Uma existência, um céu Tens na boca envelhecida pérola de luz Rubra ilusão do astral Era o lario a iluminar Um eclipse do sol com o luar Num portento de alegria Deus teve uma ideia um dia E pediu com santa pena Que eu te trocasse amor Por Santa Madalena Ai, eu respondi chorando Deus, Senhor, estou pecando Mas, doce Pai, não trocarei Sem mim, sem mim, sem mim, morrerei Ai, não fosse este teu riso eu morreria então Quanto a dor Cris, eu gozo, eu sinto o amor Atenizada um sol Sei que estás fugindo agora Mas, quem importa a dor Se eu me deixaste a luz Breviário inspirador Dos poemas da Bíblia do amor Amém 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 Amém